Camisa peruana no atacado, camisa peruana 40.1 Se você deseja garantir uma camisa peruana de alta qualidade Com a malha tangues importada, que o pessoal fala que é egípcia A malha tangues importada, a camisa peruana, tá? Com a aplicação em chenille, se você deseja tudo isso As maiores grifes do mercado Meu amigo, você sabe quanto que custa ter um contato de um fornecedor de confiança? Um fornecedor de camisa peruana 40.1 no atacado? É aquele fornecedor que mostra os detalhes da peça Os detalhes da camiseta 40.1 no atacado Se você realmente quer sair na dianteira E quer colocar os teus concorrentes debaixo dos seus pés Trabalhar com produto de alta qualidade Camiseta 40.1 de alta qualidade Meu amigo, eu vou te falar o segredo O segredo é você ter um ótimo fornecedor Aquele fornecedor que te atende Que trabalha com tudo que você imagina da linha masculina Eita! E esse fornecedor eu vou te contar daqui a pouco Fica aí no vídeo que eu vou te contar quem é esse fornecedor Tá vendo esses detalhes aqui? É a tecnologia TDF Em alta resolução Eita! Tu já tem seu fornecedor de confiança? Fala comigo! Fala comigo minha rapaziada É a versão Arão na cena mais uma vez E coleção nova Aqui no canal Do Arão das Malhas Meu amigo, meu amigo, minha amiga Empreendedor Você que tá buscando aí Realizar o teu sonho de trabalhar Com venda de roupas masculinas no atacado Meu amigo, eu comecei Há mais ou menos oito anos atrás Trabalhando, vendendo camisa masculina Coloquei trinta camisas na mochila Minha esposa estava Internada E eu tinha que pagar a conta de luz E eu pensei Pago a conta de luz Ou invisto nas camisetas E eu tomei a decisão Que você está vendo aqui agora Neste vídeo Eu comprei as camisetas E comecei a estudar E comecei a divulgar pela internet Aumentei meu portfólio de cliente E aí consegui vendedores E aí eu fui multiplicando Multiplicando Porque isso tá lá na Bíblia, né? Frutifique-se Seja fecundo E hoje eu tô fornecendo pro Brasil inteiro Aqui quem vos fala é Arão das Malhas Seja muito bem-vindo, meu amigo É isso mesmo Eu desejo que você seja altamente abençoado Você que tá vendo esse vídeo aqui, tá? Não desista dos teus sonhos Se liga Aqui eu tenho a malha Tangs Importada, gutizada Eita! Olha só esse desenho O desenho encontra com a tela A tela é o pano Qualidade impecável Isso aqui vai levar o teu negócio pro próximo nível Lacre de autenticidade As duas tags As duas etiquetas da coleção Made in Thalia Cobre-gola perfeito Sem nenhuma sobra de material Costura perfeita A parte interna Eu não vou abrir pra não desarrumar aqui Porque vocês já viram outros vídeos aí no canal Mostrando a etiqueta interna Certo? Então aí eu tenho essas grifes aí Que são as que mais vendem Desilusada Eita! Basiquinha Rakala Aí ó Armani Fala comigo minha rapaziada Olha aí ó Mochino 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 E essa daqui Que é sem Sem comentários No final do vídeo aí Eu vou deixar aí O depoimento Os resultados dos nossos clientes Os frutos que eles estão colhendo aí Trabalhando com as nossas peças aí Pra todos aqueles que acreditam no nosso trabalho Fecha a parceria E vocês sabem né Pix confirmado É pedido retirado Ó As nossas peças vão na embalagem da grife Olha isso aqui ó Uma uvo boizada aqui Do comprar com a gente E vai Com essa Nessa embalagenzinha aqui As especificações da malha Que é malha tangs tá Tá vendo? Isso aqui vai levar muito valor Pro teu negócio Então clica no link aí agora Vem fechar a parceria Tá? É muito fácil Muito simples Ao entrar no grupo Você Já Me chama no privado Deixa teu nome Sobrenome e estado E salva meu contato Se tu não salvar meu contato Tu não consegue pegar as promoções Lá do meu status Do whatsapp Certo? Outra coisa Tô com uma promoção Dessas importadas aqui É um kit Quem não quer ter muita paciência Não tem muita paciência Pra escolher E quer deixar eu escolher Pra você Eu escolho como se fosse pra mim Eu só coloco essas estampas aqui brabas Kit iniciante grifes Kit iniciante grifes Com frete grátis Eita Frete grátis Kit iniciante grifes No valor de 850 reais Esse é teu investimento Expectativa de lucro De mil reais 1500 reais Depende de quanto você for vender Fechou? Vamos pra cima Vem pro Arão das Maras Porque é Sucesso Secesso Tchau